Olha aqui como está raso, olha aqui, dá para ver. Olha aqui, dá para ver, olha aqui. 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 remeteu remeteu remete o vento remeteu senhores, ele fala a jefe de Carminha, o povo comandante na sala do Alps da Sedimental do Mons entendo o portão, comandante para esperar maiores informações no momento solicitamos que a guarda e suas acessórias para ser procurado e assinado pela sala do S.O.O.O.O.O.O., Vamos lá. Vamos lá.